Meleys. Meleys, chamada Rainha Vermelha, foi uma velha dragão-fêmea montada pela princesa Alyssa Targaryen durante o reinado do rei Jailaerys e Targaryen e, mais tarde, pela princesa Raines Targaryen. Em 75 d.C., Meleys residia no Dragompi em Kingsland, nunca antes montado. Ela foi reivindicada naquele ano pela princesa Alyssa Targaryen. Em 77 d.C., Alyssa amarrou seu filho de nove dias vizeres no peito e o levou voando em Meleys. Ela fez o mesmo em 81 d.C. com seu segundo filho, Daimon, 15 dias após seu nascimento. Meleys ficou sem cavaleiro quando a princesa Alyssa morreu no parto em 84 a.C. Em 87 a.C., Meleys foi reivindicada pela princesa Raines Targaryen. Em 89 a.C., Raines voou em Meleys para Egardem, para acompanhar o rei Jailaerys e Targaryen em seu progresso para as Ilhas Shield. Quando Raines se casou com Lord Corlys Velaryon em 90 a.C., ela insistiu em chegar ao casamento voando em Meleys. Raines montou Meleys durante a Dança dos Dragões. Quando Rox Hest foi sitiado pelo exército de Sor Criston Colle em 129 a.C., Raines levou Meleys ao castelo para ajudar. Meleys foi atacada pelo exército de Colle com parafusos de ferro, o que a irritou, mas não lhe fez mal. Em resposta, ela cuspiu fogo nos homens abaixo. Quando Vagar e Sunfire apareceram acima de Rox Hest, Meleys lutou contra eles no ar. De acordo com o Arquimestre Gilden, Meleys poderia ter uma chance contra o Vagar mais velho sozinho, mas não contra Vagar e Sunfire combinados. Meleys conseguiu fechar a mandíbula ao redor do pescoço de seu Sunfire, até que Vagar caiu sobre eles, após o que os três dragões caíram no chão a meia légua de Rox Hest, Meleys não sobreviveu à queda e seu corpo foi feito em pedaços. A cabeça dela de Meleys foi trazida de volta para Porto Real pelas forças do rei Aegon II Targaryen e puxada em uma carroça pela cidade, deixando os plebeus em silêncio. Meleys tinha escamas escarlates e membranas rosa em suas asas, pelas quais ela recebeu seu apelido, a Rainha Vermelha. Sua crista, chifres e garras eram brilhantes como o cobre. Em 75 d.C., Meleys era considerado um dos dragões mais rápidos de Vesteros, superando facilmente Karaches e Vagar. Por volta de 129 d.C., Meleys ficou preguiçosa, mas ainda era assustadora quando despertada. Meleys era velho, astuto e não era estranho à batalha. Morte Durante o combate nos céus, a Rainha Vermelha conseguiu fechar sua mandíbula ao redor do pescoço de Sunfire, até que Vagar caiu sobre eles, fazendo com que os três dragões caíssem no chão nas redondezas da cidade sitiada. Meleys não sobreviveu à queda e seu corpo foi feito em pedaços. A cabeça da Rainha Vermelha foi levada de volta a Porto Real pelas forças do Rei Aegon segundo a Targaryen puxada em uma carroça através da capital, deixando os plebeus em silêncio. Cavaleiros de dragão conhecidos de Meleys Alyssa Targaryen Rhaenys Targaryen Eu fico aqui, até a próxima!